Música Tá muito frio Calendário, mãe, eu mostro aqui? Sim Assinar as campas dentro da capa Ok, tá aqui, eu tô mostrando Ah, desse lado aqui que é o Não sei Ok, é aqui, assim Olha aí Muito bonito Calendário aqui da igreja, né? É É Sinto toda sem gasto Sem decidir É, devia ter botado Uma jaqueta Eu já sabia, pensava que era essa Mas eu pensei assim, não Se eu vou viajar com essa aí É, a mãe devia A mãe que sabe É